Nesta terça-feira, o Azur-Espato Branco tem pela frente um confronto considerado decisão. Isso porque ocupa hoje a décima colocação na tabela do Campeonato Paranaense com oito pontos. Apenas um a mais do que União de Francisco Beltrão, primeiro na zona de degola do estadual. Na tarde desta segunda-feira no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, o técnico Fabiano Dait realizou os últimos ajustes antes do jogo contra o Coritiba, hoje à noite, às 19h. O jogo é muito importante, o jogo é praticamente uma decisão para nós. A gente, após aquela vitória pela Copa do Brasil, é claro que a gente pensou primeiro em descansar e deixar a adrenalina baixar e aí já focar nesse jogo. Foi um jogo que a gente tentou buscar de todas as informações possíveis, passar muita informação para o nosso jogador e, dentro da nossa proposta, ver a ideia de como a gente vencer. Nós temos que vencer o jogo. Vencer o jogo para eliminar qualquer situação de abaixamento e ainda estar vivo na última rodada pensando em classificação. O Azures vem de um resultado histórico, vencendo por 1 a 0 a equipe do Botafogo de São Paulo pela Copa do Brasil. O treinador da equipe Azurra espera repetir nesta terça-feira o mesmo feito da semana passada, mas enfatiza que conta novamente com a torcida no estádio. Aquele jogo, se a gente conseguir manter aquele nível de jogo, certamente a gente vai ser competitivo contra qualquer adversário. O que eu espero é justamente isso, que não tenha sido apenas um jogo e sim que seja um padrão da nossa equipe. Também acredito que foi muito importante o papel da torcida, que empurrou e a gente sentia um calor e, principalmente, a gente sentia a confiança de que a gente iria conseguir o resultado. Então, é mais um jogo e um grande jogo para a gente ver justamente isso, o apoio da torcida e a gente dentro de campo responder a essa expectativa. Para o jogo de hoje, o clube publicou uma nota de orientação devido aos casos de violência no final de semana nos estádios pelo Brasil, um deles, inclusive, pelo Paranaense. A nota pede que torcedores que desejam ir ao estádio com camisetas de outros clubes, que não seja do Azuris, deverão assistir ao jogo na ala para visitantes do estádio. A campanha do Azuris-Pato Branco na Copa do Brasil já é considerada histórica, passando para a segunda fase que deve enfrentar no próximo jogo, ou o Mirassol ou o Grêmio. Mas o técnico Fabiano Dart considera agora o foco total no estadual. É o foco total no estadual, a gente tem que sair dessa situação e chegar na última rodada vivo pensando em classificação.